Fala galera, tô aqui com mais um vídeo bom pessoal nesse vídeo, tô dizendo pra vocês um novo vídeo aí de um novo jogo né, que, calma aí, nesse jogo aqui eu sou uma formiga, é isso né, olha aqui, ah não, calma aí, eu não posso ir lá pra fora ainda, ah, dá pra controlar assim também ó, gente, eu tô no meio de uma colônia aqui de uma formiga, que é a formiga rainha, né, e já tem uma vez aí pra dar, que os vídeos não vão ser só de imagem de Minecraft, né, eu vou fazer, dividir jogos aí diferenciados, por exemplo esse aqui né, que, primeiro eu tenho que fazer, o que que eu tenho que fazer, calma aí, então gente, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui embaixo, ok, que ajuda demais, tem muita gente que vê e não é inscrito, ok, então isso ajuda muito o canal, então se inscreve aqui embaixo, ok, calma aí, olha só, o que que eu tenho que fazer, Batalha? Eu como batalha? Caralho, com batalha, ah, da hora, colônia, operários, Tenho, aqui, Tá, colônia, Tem que fazer o negócio aqui, construir, Muito bem, agora vamos procurar comida, De, enquanto agora, Tá, 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 Su, Ok, Como é que eu saio? Deu, completo, como é que eu saio? Eu, no lugar onde eu construí, né, Vai, formiga, Aqui é pra guardar, É, acho que aqui é pra guardar, o negócio, olha, A folha, calma aí, Eu pensei pegar a folha pra fazer, o que que é isso? É fungo? Você quer fungo? Eu acho que é fungo, O que mais tem no negócio? Ou pode ser, coisa que, ó, plantar, sei lá, vitamina, Não, que vitamina? Uma, uma coisa que uma folha tem, É um negócio verde, verde no mão, Tá, Tá, Que mapa? Ah, esse mapa? Eita, Calma aí, Como é que eu saio desse mapa? Só clicar no app no, né? Meio óbvio, Nossa, Ah, Aqui tá, gente, Formiga vermelha, Iiiiiiii, Vou morrer, Caraca, Eu fui morto pela formiga vermelha, Que que a formiga, Formiga é isso aí, Que que a formiga vermelha é mais fácil que eu? Muito injusto, Vamos lá, Olha só, A formiga ver, Não, Agora eu quero voltar, Dá pra pegar isso aqui? Como é que eu pego? Ó, Recrutar, Não, a formiga é soldado, Ó, Tem uma planta ali ó, Ó, E aí? Como é que eu pego? Será que, Mover, Selecionar, Folha, Coletar, Ó, Coletar uma folha, Calma aí, Missões, Missões, Chega até um negócio aí, Sei que é, Não, Calma aí, gente, Faça a mínima ideia que é isso, Tem um olho aqui embaixo, Olha, Eu peguei um pedaço da folha, Agora sim, Vamos voltar pro formigueiro, Bom, Agora eu soltei um pedaço de folha dentro da câmera, A gente precisa, Mais alimentos, Tá, Pronto, Estou chegando, Pronto, Como é que eu solto agora? Calma aí, Solta, 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 Como é que eu solto? Como é que eu solto? Cara que tem 78 formigas vermelhas, Como é que eu solto? Vamos ver, Como é que eu solto? Comida, Comida, Folha, Solta, É, É, É só clicar em soltar, É, Tá, Comida, Fungo, A comida, Pera, Comida, Come fungo, É, O teu arroz, Come fungo, É, Você acabou de perder, Olha, A formiga come fungo, Caraca, Nunca pensava que um joguinho de formiga, Eu ia saber alguma coisa quando sabia, Ia descobrir alguma coisa, Tá, Como é que eu pego o fungo? Peguei o fungo, Leva o fungo, Mamãe, Rainha, Fungo pra você, Come, Não reclama, Que eu morri pra trazer esse fungo, Botando ovos, Caraca, Tu come, E bota, Ah, beleza, Olha, tá, Acabou a comida, Nossa, Uma nova formiga operada, Não sei, Eu não tenho nenhuma coisa, Cotada, Pra fazer isso agora, Abra o menu, Trabalhadores, 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 Menu, Trabalhadores, Oi amiga, Tudo bom? Tá, Tá bêbada? Tá dando com a cara da parede, Beleza, Ó, exército, Será que é exército? Não, O exército é só eu, Eu vou pagar com uma pessoa, Eu, Olha só, Recrutar, É recrutar? Ó, posso recrutar essa formiga aqui, Ah, aqui operado, Ok, Carrega recém-nascida, Recolher, Folha de tesoura para a câmara, Ok, Tá bom, O segundo, Uma formiga, Aí não, Já evoluiu né, Já temos, Uma escrava, Formiga vai ser minha escrava, Vai, pode, Faz meu trabalho aí, É irmão, É irmão mais novo né, Acabou, nasceu agora, Faz meu trabalho ué, Vai lá, Ficar supervisionando, Vai, Vai mais rápido, Ué, Ele tá voltando? Não, como é, Eu tô indo pelo reato, Amiga parece que não sabia, Ah, meu Deus do céu, Vou ter que explicar agora, Já tô na superfície, Viu como eu já sabia que eu teria que ir, É, O que que eu tinha que fazer, Eu não li o negócio, Eu, eu, Minha fone de folha, Tem que ir lá, Pegar a folha, Selecionar, Selecionar, Recrutar, Não, não é, Aqui, Pega a folha, É isso que tem que fazer? Acho que é né, Ó, 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 Olha como é que você faz, Você pega a folha, E depois você bota a folha, No lugar onde tem que botar a folha, Pronto, folha, Processando a folha, Pra fazer fungo, Pronto, Viu como é que se faz? Cadê a formiga? Cadê? Você não entendeu ainda? Ai meu Deus, Colônia, Vou melhorar a colônia, Que curso isso é? Cadê o meu amiguinho, Quando eu preciso dele? Cadê? Mais onde que tem coisa? Ih, tem uma aranha, Meu Deus, Eu quero ver lá ver a aranha, Vai lá ver a aranha, Aranha é amiga, Aranha é amiga, Né? Não, Eita, Aha! Vem aqui então, Vem pro pau, Vem pro pau, Vem não, É, Acho, Acho que, Acho que ela não veio, É, Acho que ela veio sim, Morri por uma aranha, Já, Você vê que pra todo bicho morro, Já morri por miga, Vermelho e para aranha, Mais, É, Ok, Resgatar, Criei duas formigas operárias, Construir água, Olha só amiga, Ó amiga, Não, Vocês não sabem que tem folha ali, Gente, Como é que eu faço essa, Fomiga, Pra empurrar ela, Eu não li o negócio, Ó, Total, Três, Fomiga, Um fungo, Operária, Ó, quer saber, vai pra, vai pro, faz outro negócio lá, vai, isso, Muito bom, Se é que tu não sabe fazer isso, Faz outra coisa, tua vida, Tem outra, tem outra, negócio de fomiga lá no final, né, Pois eu vou querer ver o que é aquilo, Isso, faz alguma coisa da vida, Agora, a rainha lá vai ter outro filho, né, se é bom, vai ter outro operário, Vem pra cá, O que é isso, fonte, Posso escrever a fonte, Ih, Eu soltei, Ué, Fonte, Fonte, Bem feito, Agora, Formiga, É, É só botar a fonte, Meu Deus do céu, É, É, É a fonte, É, Viu que dá, Você não lê até o final, O negócio é pra ler até o final, Fiquei oito anos aqui, Tentando ver qual é a fonte, Operário, Não, 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 vem pra cá, Vem pra cá, vem pra cá, Ih, Já tem dois, Ipá, Iupi, As duas vão me pegar cá, Eu vou ficar lá, Vai, Fonte, De novo, Acho que tem que botar outra fonte, Ó, Ah não, A gente tá com a fonte, Agora, Eu que tenho, Vou coletar um piquito, Vai, Ajudar o hermaninho, E o hermaninho, Precisa de ajuda, Cadê eles? Cadê, Cadê os vagabundos? Cadê? Cadê os dois? O que que vocês tão fazendo? Caramba, o cara tá dentro do negócio, Isso, Vai trabalhar, Rapaz, Eu mando os dois trabalharem, E os dois ficarem ali, né, Aham, Muito útil vocês, Vocês, Tem uma loja, Ó, Costumo mais um quarto, né, Até agora, E vão mandar, né, Nossos escravizados, Na verdade, Eu também sou escravizado, né, Não faz sentido, Porque eu também tô sendo escravizado, Mas beleza, Ahn, E você, né, Ficar sem trabalhar aí, Só querendo comida, Parado o dia todo, Caramba, Olha o tamanho dela, É fomiga rainha, né, É a mãe de todas as outras fomiguinhas, Botando ovos Aí, mais um escravo, mais um escravo nascendo Isso aí, vai, 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 nasce, nasce Por que que, ah, agora Eu ia perguntar, por que que o meu, quando eu nasço O meu ouvinte formiga É maior e o dele é só uma bolinha Mas agora cresceu Ó, terceiro escravo Vai pegar folha também Dois escravo pra pegar folha E dois aqui pra fazer esse outro trabalho Um mapinha Quanto será que eu vou pesar pra matar a aranha? Será que eu consigo ir lá pegar uma noz? Sem as formigas me verem? Ó, ó, ó Ai, me viu Ó, ó, não, pera Olha pra ela, ela é bem maquil Não, não, não Epa Foz, 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 foz Vaza daqui Outra formiga Tá com um monte de formiga, hein Aí sim, aí sim Outra Ué, só tem como uma Tá bom Então vai todo mundo lá pegar folha E uma, pobre coitada, fica Ué, por que que ela não tá fazendo esse trabalho? Ué Eu Ué A formiga no trabalho Eu mereço É, mereço Eu, eu soltei o nome Eu gosto de um fungo Eu gosto de um fungo Ó, calma aí, meu negócio Conquiste formigueiro de formigas vermelhas Nossa, formiga vermelha é feia Colete de chocolate Como é que eu vou coletar chocolate? Obten melada Obten Feira um monte Atacando Veira, não Feijurata Já, passeijurata Não, passeijurata nada Beleza Eu tenho missões Então pra fazer Mas por enquanto Não tem como batalhar contra ninguém, né? Batalha contra o atleta Dois Eu quero Ainda Depois Eu tô Eu tô Eu tô muito feco Eu só tenho sete formiguinhas Sete formiguinhas Ó, quantas folhas eu tenho? Já dá pra melhorar? O que é o suficiente? O que eu preciso? O que é? Dez folhas Como é que eu vou conseguir dez folhas? Ah não, aqui Dá pra Dá pra Pegar isso aqui? Não, ainda Também não tenho O que é o suficiente? Olha, dá pra fazer Um negócio de aranha Fusão É A gente vai ficar mais forte Eu acho Comer Escarrega Ah não Esquece Esqueci que tem que ler o negócio Se não Tentar adivinhar Olha Tem um negócio Tá botando ovo Que é Tipo Tipo a prisão Não Não é prisão É o lugar onde a gente bota as Formiguinhas Que foram vencidos Porra Nois Aí ó Caraca Tá tendo estoque já E a formiguinha não quer trabalhar Entendeu? É compli... Ah, ó Pera Será que tem que ser só quando a mãe lá tá com fome? Eu acho que é só quando ela tá com fome Que a outra precisa trabalhar Então, ó Aqui já dá pra construir, né? Aqui já tá dando pra construir legal Não, isso aqui não Isso aqui Isso aqui precisa de que Ah, precisa da pata A pata eu acho que a gente só consegue com a aranha, né? Apesar disso aqui Agora a gente vai... Eu já peguei isso Agora a gente vai construir isso aqui Ok Deixa eu ver Nossa, é uma coisa Essa folha que nunca vai acabar É infinita essa folha Pro jeito não é, né? Você não reclama, não Ele é completa Ótimo Ok Isso aqui é pra quê? Pra armazenar folha? Será? Ok Deixa aqui folhas para guardá-las Formigas Armazenam folhas aqui Em função Para os Meses mais frios E para o inverno Ah, aqui um estoque de folha Da própria folha, né? Beleza, então Agora eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Eu vou ver se eu trago mais vídeos desse aí Talvez Já no próximo negócio Vou trazer outro vídeo Eu estou instalando também mais jogos Talvez são legais aí Para gravar Ok Então gente, até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau 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 Tchau